Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado com cinco carreiras. Pra ele eu utilizo a linha Anne, tá? Tex 295, com agulha correspondente, que é a de número 1,75. E eu vou trabalhar com um paninho de amostra. Gente, eu vou começar aqui com o caseado normal, tá? O caseado simples, que eu sempre mostro aqui. Então, ó, eu venho aqui, né, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo por dentro do meu fio. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui faço um furinho no tecido, e então faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo alongado, o mesmo furinho do ponto inicial. Aí, eu sigo fazendo duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário, né, pra largura dessas duas correntinhas, e faço um ponto baixo alongado no tecido. Duas correntinhas e ponto baixo alongado. Se tu for fazer o caseado em volta de todo o paninho, sugiro começar ele pela... Pela lateral direita, tá? Que daí dá certo, e a última carreira do barrado fica no lado... No lado certo, porque o número de carreiras é ímpar, tá? E se tu... For fazer só nessa lateral do barrado, então eu sugiro fazer o caseado, cortar a linha, arrematar, e voltar aqui pro início pra fazer a primeira carreira, tá? Pra dar certinho. O modelo de hoje, ele é múltiplo de quatro, significa que a gente vai ter que fazer de quatro em quatro caseados até o final, tá? Gente, caminhei, então, aqui com um ponto baixíssimo até o canto. Agora, a primeira carreira, ela é a mais simples, tá? Eu vou subir aqui com três correntinhas, pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou fazer duas correntinhas de intervalo. Laço a linha na agulha, venho sobre o ponto baixo alongado aqui, e faço um ponto alto. Então, eu vou fazer um intervalo pra cada um dos caseados, tá? Sempre fazendo duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto baixo alongado, e faço um ponto alto. Vai ficar um pra cada caseado. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto baixo alongado, e faço um ponto alto. E assim, eu sigo até o final da carreira, tá? Ela é só isso, só esse modelinho de intervalo, esse quadradinho. Concluindo a carreira de intervalo, então, agora eu vou virar o meu trabalho aqui. E eu vou subir aqui com três correntinhas, pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou completar esse intervalo todo com ponto alto, tá? Até totalizar quatro pontos altos, contando com essas três correntinhas. Venho aqui, ó, por baixo daí do intervalo, e faço um ponto alto, laço a linha, mais uma vez, faço mais um ponto alto. E faço um ponto alto sobre o ponto alto aqui. Nos cantos, vão ser quatro pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer, trabalhar com dois intervalos. Faço, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto alto e repito esse intervalo aqui da carreira anterior. Opa! Faço duas correntinhas de novo, laço a linha na agulha, venho sobre o próximo ponto alto e repito esse intervalo também, tá? Agora, eu vou fazer dois desses quadradinhos de pontos altos. Então, vou fazer ponto alto até totalizar sete. Faço dois aqui dentro. Que é um pra cada pontinho da carreira base. Aí, faço um sobre o ponto alto. Faço dois aqui dentro do próximo intervalo. E um sobre o ponto alto, e de novo. Então, aqui vai ficar assim, tá? Vão ser sempre, agora, dois intervalos, como aqui, e sete pontos altos. Dois intervalos, sete pontos altos, dois intervalos. E, por último, no finalzinho, tem que sobrar quatro pontos altos, assim como no início, tá? Então, é só seguir fazendo dessa mesma maneira. Aqui, os intervalos sempre com duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. E, na parte que tem só ponto alto, né, a gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto da carreira base. Vou seguir fazendo aqui, concluindo. Volto pra mostrar nossa próxima carreira. Segunda carreira ficou assim, então, ó, terminamos com quatro pontos altos, assim como no início. Agora, eu viro o meu trabalho. Então, eu subo aqui com três correntinhas, tá? Pra dar a altura de um ponto alto. Nessa terceira carreira, a gente vai repetir todos os pontos altos aqui desses bloquinhos, tá? Então, eu laço a linha na agulha, ó, venho pro segundo ponto alto aqui e repito ele. Aí, laço a linha na agulha, venho pro próximo, repito o ponto alto também, sem fazer nenhuma correntinha, nada, tá? Laço a linha na agulha, venho aqui no quarto ponto alto e faço um ponto alto. A única coisa que vai mudar é que aqui, aonde a gente tem intervalos, a gente vai inserir um Z, um Z. Um Z, um V, perdão. Eu vou fazer uma correntinha aqui, aí eu vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro do ponto alto aqui, tá? Aí, eu vou fazer um ponto alto. Normal. Aí, eu vou fazer três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha novamente e no mesmo lugar que eu fiz esse ponto alto, vou fazer mais um ponto alto. Então, vou fazer uma correntinha. Aí, laço a linha na agulha, venho aqui pro primeiro ponto alto desse bloquinho de sete pontos altos e começo a repetir esses pontos altos do bloquinho, tá? É a única diferença que vai ter aqui, ao invés de dois intervalos, três intervalos contando com o V. Então, laço a linha na agulha, venho aqui e repito os pontos altos, vou fazer um pra cada ponto de base. Então, a gente vai totalizar sete pontos altos novamente, tá? Ponto alto aí, vocês já tem domínio, né? É só laçar a linha na agulha, passar por dentro do pontinho, buscar o fio, trazer pra frente, laçar, passar por dentro de dois fios, laçar e passar por dentro dos outros dois. Tá? Sigo fazendo até o último ponto alto aqui. Sempre contando, né? Pra dar certinho, não deixar nenhum espaço ali sem o ponto alto, pra não ficar feio depois, na hora de finalizar o barrado. Então, agora, faço uma correntinha, laço a linha na agulha, venho aqui, ó, nesse ponto alto entre o centro dos intervalos e faço um ponto alto. Aí, faço as três correntinhas, né? E no mesmo lugar que eu fiz esse ponto alto, faço mais um ponto alto, formando o meu V. Faço uma correntinha, laço a linha na agulha, venho aqui e começo a trabalhar com um bloquinho de pontos altos. E assim, eu sigo fazendo até o final da carreira, tá? Pontos altos sobre pontos altos e entre meios e intervalos, a gente aumenta um V, então. Mais uma carreira concluída, agora eu viro o meu trabalho nesse sentido, tá? Então, aqui, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou fazer mais duas correntinhas, tá? Pra dar a distância do intervalo. Então, eu vou laçar a linha na agulha e vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto do V, pra começar a trabalhar aqui, tá? Então, eu repito o ponto alto do V aqui, faço sobre ele. Aí, laço a linha na agulha, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Aí, faço duas correntinhas, uma, duas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Então, faço um ponto alto, né, sobre esse ponto alto aqui do V, pra concluir. Então, dentro do nosso V, a gente acabou fazendo um leque aqui com quatro pontos altos pra cada lado. Aí, aqui, eu vou fazer duas correntinhas, vou laçar a linha na agulha, vou contar aqui, ó, um, dois, três. No quarto ponto alto, que é o ponto alto central do nosso bloquinho de sete pontos altos, eu faço um ponto alto. Tá? Vai ficar assim, daí, ó, a gente vai ter o intervalo aqui e o intervalo aqui. Esse é o nosso primeiro motivo. Agora, a gente parte pra trabalhar no próximo motivo, que vai ser basicamente a mesma coisa. Faço duas correntinhas de intervalo, aí, laço a linha na agulha, venho aqui no primeiro ponto alto do V, ó, e faço um ponto alto. Aí, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Então, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, dentro do V faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, eu vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto do V, tá? Totalizando quatro. Então, faço as duas correntinhas que nem eu fiz aqui, né? Duas correntinhas, laço a linha na agulha, conto aqui um, dois, três, no quarto faço um ponto alto. Tenho mais um motivo pronto aqui no meu tecido, no meu barradinho. E ele vai ficando assim, tá? Aí, é só seguir dessa mesma maneira até o final, enquanto fizer o último leque aqui, né? Fez o último ponto alto sobre o ponto alto V, faz as duas correntinhas, vem aqui, ó, na terceira ou segunda correntinha. Na segunda, eu indico pra ficar mais retinha a lateral. E finaliza com ponto alto daí, tá? Pessoal, então, tá ficando assim, ó, o nosso barrado. Ele já tem, ó, já tá dando forma por modelo, né? Agora, eu vou virar de novo. E notem que, ó, vai ficar no lado certo a última carreira aqui. E nessa última carreira, então, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir nesse primeiro ponto alto do leque, eu vou repetir esses quatro pontos altos, tá? Faço aqui, ó, um pra cada, sem fazer correntinha alguma. Então, aqui tem dois, três, quatro. Aí, eu vou fazer dois aqui dentro, tá? Ó, um, dois. Aí, eu vou fazer três picôs. Eu vou subir aqui com três correntinhas. Retorno aqui, ó, nessas duas alcinhas do ponto alto e faço um ponto baixo formando picô. Aí, eu subo com mais três correntinhas. Aqui, venho aqui nesse último ponto baixo que a gente fez e faço um ponto baixo sobre ele. Aí, faço mais três correntinhas. Venho aqui no ponto baixo e faço mais um ponto baixo. Aí, eu laço a linha na agulha, venho aqui, ó, no centro do leque e vou fazer mais dois pontos altos, tá? E a gente vai repetir as laterais aqui, tem que ter as mesmas quantidades de pontos altos. Fiz esses dois, aí eu vou laçar a linha na agulha e vou repetir esses quatro da carreira anterior. Vou fazer um ponto alto pra cada um deles. Aqui. E daí, né, vai totalizar seis pontos altos contando com aqueles dois que a gente aumentou no centro do leque ali. Aqui, nosso último ponto alto, tá? Fiz isso. O nosso pontinho, ele ficou assim, tão vendo? Agora, eu faço uma correntinha apenas, laço a linha na agulha e pulo aqui, ó, pra esse primeiro ponto alto do próximo leque. E repito o que a gente já fez ali, tá? Vou repetir os quatro pontos altos aqui. Dois. Três. Quatro. Aí, eu vou fazer mais dois dentro do leque aqui. Um. E dois. Aí, eu vou subir com as três correntinhas pra dar, pra fazer o picô, né? Venho aqui, ó. Passo com a minha agulha dentro dessas duas alcinhas do ponto alto e faço um ponto baixo. Subo novamente com três correntinhas. Venho no ponto baixo. E faço outro ponto baixo, formando mais um picô. Aí, subo com três correntinhas. Novamente, venho sobre o ponto baixo e faço mais um ponto baixo. Aí, laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. E repito aqueles quatro pontos altos também, tá? Aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E assim, eu sigo, né? Por toda a carreira, tá? No caso, agora, eu faço aquela uma correntinha. Laço a linha na agulha e já pulo pro próximo ponto alto aqui do próximo leque. E sigo fazendo dessa mesma forma que a gente fez aqui, tá? Ó, o pontinho, ele vai ficar assim, daí. E quando chegar no final, tu fizer o último aqui, fazer o último ponto alto aqui, não faz correntinha nenhuma. E faz um ponto alto aqui na segunda correntinha, tá? Aí, tá pronto o barrado. Então, pessoal, o modelinho de hoje era esse. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que tu achou do modelinho. E compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Obrigada por assistir até aqui, beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.